Música Pessoal, faz uns 5 anos que eles vejam que eu estava aqui no Manifesto Desde a última formação Já lá para cá muita coisa aconteceu São 11, 10, 11 ou 12 anos de banda E eu queria contar para vocês rapidamente uma pequena história Em 2016 Quem foi no show São Luiz agora aqui no Brasil? Que massa, toca pra fé massa E a gente estava lá no show E aí Eu queria encontrar com a gente obviamente Eu queria que tá, queria que ia ser massa Fiquei levantando durante o show E aí não rolou, começou A gente seguiu a van até o hotel, ficou sabendo o que ele estava A gente foi no hotel Segurança falou que ele não estava lá, aquele negócio né E aí chega uma van, outra van, outra van E a outra van E aí eu senti lá, eu só bora pra aquela van Sobrança lá, a gente falou, ele vai dormir, ele tá cansado, todo mundo vai embora Né, aquele padrão assim, aquele que a gente vai seguindo E aí ele abriu a porta, assim, ele tava meio feliz, óbvio Ele falou, eu te gosto, todo mundo fica numa boa Eu vou falar pra todo mundo que tá aqui hoje E foi muito foda, porque é nosso ídolo e tal E eu tava com a guitarra lá gritando Acima a guitarra, acima a guitarra, acima a guitarra E aí a primeira coisa que ele pediu foi a guitarra pra assinar Eu queria compartilhar com vocês essa natura de mister É isso que a gente, isso aqui é no ano passado No Rio de Janeiro, durante o Rock Hill Temos um pouco de merda, a gente participava A gente vai ver aqui com toda a banda Mas a gente foi um dia antes, a gente foi até o hotel Aí a gente conheceu o Phil X, John Shanks, Steve Bryan A equipe toda, o mundo, o John tava lá, dos produtores E a gente, que nem no Rio, a gente mostrando um vídeo Não, olha, a gente tem a banda compra no Brasil Olha o vídeo, olha a foto, olha a gente, ninguém E o mais massa que John Shanks, que é o produtor da banda E o outro, ah, eu já conheço, eu vejo vocês Acompanho vocês na internet, tem um tempo já A gente fica aqui no nosso querido pequeno Brasil Que é a próxima hora que a nota inteira E aí a gente não tem noção de que isso acontece E ter esse reconhecimento é muito foda O Jean, quando entrou no sacão do hotel, o Phil X apontou E riu com ele, assim, tipo, não tá tipo, não é isso? Foi uma coisa muito louca E aí dia seguinte, o encontro de um bom jovem Aquela coisa muito rápida, foi um tipo de imprensa E aí tem um videozinho que eu gostei Que ele entra e dá um tchau assim pra mim Coisas que acontecem E eu queria mostrar pra vocês agora, rapidamente, compartilhar Um momento que sela toda essa história E é a nossa prova em evitar o que aconteceu O nosso encontro com o Mr. John Bon Jovi E eu fui de São Bora lá, tá? Eu fui de Brest, eu fui de Crescacau Branco Que eu ia escritar aqui agora E o meu objetivo era justamente esse Que eu ia apresentar a São Bora Quando eu entrou, ele levou na camisa assim Escrito Brest, não tem como fazer Ele pegou ele ali o meu com o dedo assim Deu um sorrisão E a professora tá forte Se a gente nos for não, nós não saberemos Mas eles sorriam e o que importa é isso Então, queria convidar a todos vocês Nesse exato momento A viajar com a gente nessa viagem Chamada Diz Diz A viajar com a gente nessa viagem A viajar com a gente nessa viagem A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.